E aí pessoal, já chegamos aqui no aqui na praia do Besta, dá um mergulho, vamos ver se vai sair algum covinho aí, algum peixinho aí, o dia está nubrado, mas se a água estiver boa, com uma visibilidade boa, a gente vai estar mostrando aí a pescaria aí, beleza? E aí pessoal, fica aí na paz de Deus, tá eu e o meu amigo ali ó, o Rogério, E aí, fica o meu chão, velho, que elas mandam, né? E aí, puta que, eu não peito, nada de sábado lá, que nem mais, lembra? Ah, não dá rápido, né? E aí, eu vou falar, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí